Olá, queridas e queridos amantes da natureza! No Figueiredo aqui com uma pessoa mega especial aqui no estúdio. Quem veio me visitar hoje é a Gabi Pilege, que faz o Mais Cor, por favor. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre jardinagem para apartamento. Que é um tema que a Gabi é super expert. Então, Gabi, você estava me contando que você acaba trabalhando muito com jardinagem para apartamento, né? Até porque a gente mora nessa cidade maluca, que tem cada vez mais prédio, é cada vez mais difícil achar uma casa, né? No, por incrível que pareça, as pessoas acham que não dá para ter planta em apartamento. Te juro, tem gente que conhecida minha, próxima, que fala, eu acho o máximo que você trabalha com plantas. Eu acho o máximo que você trabalha com jardinagem, mas eu moro em apartamento. Não vai dar para ter planta. E eu falo, como assim não vai ter planta? Sempre dá, né? Sempre dá! A gente não mora em casa? Eu e você temos esse privilégio. Mas assim, eu tenho planta dentro de casa? Claro, eu também. Muitas! Então, por que uma pessoa que mora em apartamento não pode ter planta? Então, no fim, eu que estava te dizendo que eu era reticente de falar que eu faço bastante paisagismo de apartamento. É um prazer tão grande de ver que essas pessoas podem ter um jardim. E às vezes, muitas delas falam assim, putz, agora eu me sinto em casa. E que privilégio, vai, você poder se sentir em casa dentro de um apartamento. E não necessariamente uma cobertura, sei lá, é um apartamento pequeno. Tem gente que mora assim, quarto cozinha, e enche a cozinha de planta. E quais são, Gabi, o que você acha que é o mais importante para considerar quando você está pensando, quando você está planejando um jardim de apartamento? Bom, eu acho que a diferença básica quando a gente pensa num jardim de apartamento, é que eu costumo dizer para os meus clientes, porque tem muitos que vêm com sonhos, né? Mas a gente tem que entender aonde está esse apartamento, e eu digo que o local escolhe as plantas. Porque nem todo mundo tem esse conhecimento de planta de saber o que vai dar. Na verdade, a maioria das pessoas tem uma sensação de fracasso, que não vai saber cuidar de planta. Mas a gente sabe que se você colocar a planta certa no lugar certo, está em ordem. Vai dar tudo bem, a planta vai ficar linda e vai ficar feliz da vida ali. Então, o que eu costumo fazer? Eu pergunto, primeiro eu analiso que apartamento que é esse, como é que é a localização dele, com bússola mesmo, e depois analiso todas as outras variáveis. Tem prédio na frente, está bloqueando o sol, porque ele pode ser um face norte, pode ser um face leste, mas tem um apartamento enorme, um outro prédio na frente, que bloqueia o sol. Então, no fim, ele pode ser encarado como um apartamento de sombra. Na verdade, eu vou me corrigir, não é um apartamento. O local que a gente está querendo colocar a planta é um local de sombra. Então, essas variáveis são super importantes. E outras que a gente analisa quando a gente vai num apartamento. Tem gente que tem varanda totalmente aberta. Tem gente que tem uma sala que tem vidro tanto na frente quanto nas laterais. Aí é quase uma estufa, né? Uma estufa, ou às vezes deixa aberto, mas quando deixa aberto é uma corrente de vento muito grande. Não, e às vezes no mesmo apartamento tem um local, de repente, a sala bate mais sol e, de repente, uma outra sala não pega quase sol. Então são ambientes totalmente diferentes, condições ambientais diferentes, né? Então a gente tem que pensar em plantas diferentes. Tem gente, totalmente. Tem gente que tem, por exemplo, você está falando uma coisa super importante. A gente já chegou outro dia, eu conversando, era um apartamento que era um por andar e que a gente conseguia ter quase que três biomas, vamos assim dizer, mini biomas dentro de um apartamento. Uma sala, um lado da sala, que era a sala de jantar, que tinha um outro prédio do lado que formava um paredão. Aquela janela ficava sempre fechada porque ela não deixava abrir. Então era mais escuro, mas uma estufa. Então me parecia uma coisa meio uma mata atlântica, uma coisa bem legal para plantas tropicais. Depois a gente tinha a varanda da frente do apartamento, um sol super quente, com vento. Era uma outra configuração. Você fala assim, podia ser até um clima de esse sol com vento, com tudo, podia ser de repente uma caatinga. Você pode até falar assim, gente, que planta que eu vou colocar nesse clima? Então assim, é interessante quando você analisa que dentro de um apartamento você pode ter diferentes climas, que aí você conversa um pouco com o cliente, com as pessoas que estão querendo ter planta, que você consegue unir a vontade da pessoa, só muda de lugar. Ah, você gosta mesmo de uma árvore da felicidade? Então pera aqui, vamos ver um lugarzinho legal para essa árvore da felicidade. É cactos? Não dá para pôr no escuro, então... E aí vai achando o lugar certo para cada planta, né? Mas que dá para ter planta em apartamento? Claro que dá, pelo amor de Deus. E é super importante, né? Até para melhorar também a condição ambiental, né? Porque a planta vai ajudar a melhorar a qualidade do ar, retirar gases tóxicos, né? É super, tem tantas funções, né? Muitas. Eu acho que os meus maiores inimigos são os móveis. Porque as pessoas, por exemplo, amam o piso. Piso é uma coisa que todo mundo adora. Tapete também. Então assim, você pode me pôr uma planta que quase não precise de água? Porque eu não quero que manche o meu piso. Então essa dificuldade é uma dificuldade que eu morro de rica. Eu acho muito engraçado que as pessoas têm um... Bom, é um ser vivo. É uma fixação, né? É, é uma fixação. Mas já é um ser vivo que dá pouco trabalho, se a gente for pensar. Vai, planta não é uma coisa muito... É, gato, cachorro dá muito mais trabalho, né? Pois é, filho, pavilha, 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 pavilha. Pavilha inteira, né? É uma filhinha que dá pouco trabalho, a planta. É verdade. E o único trabalho que ela dá é você pôr água direito. Vai, se for pensar. Vai, tem que adubar de vez em quando, mas... É água. E a pessoa ainda fala assim, ó, me coloca uma planta que me deu o mínimo trabalho possível e que não tem que pôr água. Então assim, os meus maiores inimigos são piso, o tapete, as pessoas não quererem mudar nem um pouquinho a configuração dos móveis, porque quem quer ter planta, é uma coisa assim que é muito importante, precisa deixar perto da janela. Então às vezes, e precisa abrir de vez em quando para arejar. De vez em quando quase sempre, né? Sim, sim. Porque senão a planta não aguenta, né? Não aguenta. E uma outra dificuldade, daí já é para um pós, isso é para projetar, tá? A outra dificuldade é um problema que foi gerado porque a gente começou a projetar muito no computador. E, você sabe, papel e computador aceitam tudo. E aí você chega na casa e deixaram um espaço de, entre o sofá e a parede, de 25 centímetros. E a pessoa tem o sonho de ter uma selva. O que a gente vai fazer, né? Com esse espacico. Não cabe. Não cabe. E o desenho aceita tudo. Então, no imaginário da pessoa, ela viu que ali tinha um desenho com muitas plantas e você vai na hora de propor para ela, você vai propor uma planta que fique feliz, né? Numa raiz que ocupe um diâmetro de 25 centímetros. Então, essas são umas dificuldades, assim, que isso acontece. Porque entre a realidade e o desenho tem uma longa distância. Eu lembro uma vez que eu fiz uns vasos num terraço de apartamento e o dono era um arquiteto e ele não queria nada de flor, não queria nada, só planta escultura, não sei o que, então a gente colocou umas fênix e tal. E aí, quando a gente acabou de plantar, veio um passarinho e começou a cantar, ele pousou lá e começou a plantar. Ai, meu coração quando fez assim, ai, eu fiquei assim tão emocionada porque não tinha nenhuma planta ali. E a sensação que eu tive que o passarinho estava falando assim, obrigada, você trouxe um verdinho aqui, sei lá, era oitavo andar, era uma coisa assim, um pouco mais alta. Mas ele estava feliz assim, sabe, de que tinha aquele verdinho ali. Eu falei, olha, é tão importante também, até para a ave fauna, para os outros seres vivos que tem na cidade, é muito legal isso. É muito gostoso, né, porque você, com essa, com essa sensação que você tem, você fala, gente, eu mudei a forma de como essas pessoas vão viver. E eu falo uma coisa que eu acho que é uma coisa que é a coisa que me deixa mais feliz, porque tudo bem que a gente entra numa parte, normalmente, paisagista entra numa parte onde já acabou o dinheiro, né, porque já gastou tudo com arquitetura, decoração, quando te procura, fala, ai, eu não tenho um centavo para gastar. E planta como é uma coisa que vem de Deus, a pessoa acha que vai ser super barato planta, então assim, você chega numa fase que você acha que vai gastar pouco. Mas assim, a hora que entra a planta no apartamento, muda, é nessa hora que a pessoa fica realmente feliz, então assim, esse prazer é nosso, esse prazer é nosso, né? De ver o passarinho, de ver que a casa fala, gente, agora a minha casa é um lar, porque assim, é um lar, a hora que a gente planta, a casa pega com cara de casinha mesmo, é um lar. É muito gostosa, aconchegante, né? Dá vontade de pôr um bolinho, dá vontade de fazer um café, então eu acho assim, e isso dentro do apartamento mesmo, né? É muito gostoso. E essa do passarinho é muito legal. Para finalizar, eu queria que você desse três dicas para quem quer ter plantas em apartamento. Eu acho que a primeira dica é usa a bússola do celular para você entender que tipo de insolação é essa. Então mira no canto onde você quer colocar a planta para saber que insolação é essa, que sol você vai receber para decidir se a planta é de sombra, meia sombra ou sol. A segunda dica é não coloque uma planta num vaso menor do que ela merece, porque isso acontece muito. E a terceira dica que eu acho a mais importante, as plantas normalmente de apartamento morrem afogadas por excesso de água. Esse é o maior, então assim, se você vai ter planta regue menos e a partir daí você vai aumentando a regue se você achar que é necessário. Porque o estresse hídrico é praticamente igual quando você molha demais ou molha de menos. E planta de apartamento vira e mexe, morre afogada. Tadinha. Então acho que essas são as principais dicas para quem quer ter planta em apartamento. Espero que vocês tenham gostado, eu amei, aliás é sempre uma delícia encontrar com você, Gabi, muito bom. Delícia mesmo. Precisamos ter mais almoços, mais encontros. E mais ideias. Mais ideias, sim. Vamos fazer muitas coisas juntos esse ano, não é? Vamos, vamos sim. E ó, muito obrigada, muitos beijos floridos, a gente se vê na próxima.